CECEM DE GALA Oferecimento Banco Real Um compromisso com o tempo Meu bem, meu mal Venturini, uma família unida pelo ódio a um homem Arrasse-se miserável Usando uma arma perigosa para destruir Ricardo Miranda Faça ele ficar louquinho por você Sabe, eu nunca vi uma pessoa mentir tão bem Meu bem, meu mal Nesta segunda, depois do Jornal Nacional A Globo 90 é nota 100 No Brasil, milhares de pessoas morrem a cada ano Vítimas da automedicação Não se automedique Procure seu médico Confie no seu médico Ele dedica a vida dele a salvar a sua Serviço de Utilidade Pública IQC Ele está chegando Pelé está de volta na edição especial da revista Pelezinho Sua história As jogadas Os gols As conquistas Um especial comemorando os 50 anos de Pelé O atleta do século E tem mais O novo Pelezinho Preparado para seguir os passos do rei Você vai viver com Pelezinho Grandes aventuras por todos os esportes Peça pro papai A edição especial de Pelezinho Mais um lançamento preciso da editora Globo Na Barra Fijuca é um fabuloso sucesso Da terça a domingo 250 pessoas de 20 países 90 animais Circo Nacional de Itália Orlando Orfei O símbolo de nosso país está renascendo Depois de 120 mil horas de trabalho, dedicação e amor O Cristo estará salvo E continuará vivo tudo o que ele representa para o país Salve o Cristo Projeto Globo Shell Deixar pra amanhã tem um único tempo O que vale é um sentimento E o amor que a gente tem no coração Morra o mundo de olhar triste pro mundo Após os estrondosos sucessos de Aquarela Brasileira 1 e 2 Emílio Santiago está agora lançando Aquarela Brasileira 3 Em discos, citas e compartilhos, som livre É importante que você saiba que o boletim policial de ocorrência de roubo de carro É somente um registro estadual Para fazer o registro de roubo de carro a nível nacional Ligue para o CNVR Cadastro Nacional de Veículos Roubados O CNVR ajuda a polícia de todo o país A identificar o seu carro roubado E a localizar você CNVR, telefone 262 9020 Numa região dominada pela violência Surge um misterioso guerreiro Um pacificador foi nomeado para esta colônia Lutando para combater um grupo sanguinário Corte a garganta do menino Crescúsculo de Aço com Patrick Swayze Aventura inédita Nesta segunda, em tela quente O oferecimento Toshiba Mouse O sistema micro no preço e espantoso no som Sessão de gala Oferecimento Banco Real Um compromisso com o tempo O tradicional inspira o moderno O equilíbrio reflete a consciência interior A sabedoria determina a precisão A serenidade proporciona energia Um banco real tem vigor, consistência, agilidade Banco Real Um compromisso com o tempo Esta é a caderneta de vacinação Com ela, a senhora acompanha todas as aplicações de vacinas Que o seu filho precisa Sarampo, coqueluche, dipteria, tuberculose e polio Não se esqueça da caderneta de vacinação Para não acabar esquecendo da vacinação Desculpe se o destino não tem graça É que este assunto é sério mesmo Todo dia é dia de vacinação Vacina, indireito da criança Domingo no Fantástico Nova York, a cidade que atrai gente do mundo inteiro E para onde vão tantos brasileiros Vive um momento de medo e violência 60% dos seus moradores querem mudar de cidade Revela uma pesquisa Mas por que isso está acontecendo com a cidade mais famosa do mundo? Um lançamento, Rita Lee, Roberto de Carvalho E uma música que ela fez de parceria com Cazuza Perto do Fogo O verão de 90, na Europa e nos Estados Unidos Foi o mais quente dos últimos 120 anos Nossos repórteres em Londres e Nova York Ouvem os especialistas Que estão assustados com o aquecimento cadês maior da terra Será que aqui no Brasil, neste verão A temperatura também vai bater todos os récords? Um momento do show de uma cantora Que já vendeu quase 5 milhões de discos Roberta Miranda Que relança um grande sucesso de Roberto Carlos Outra vez Paul Simon e o grupo Holodum No musical dirigido por Rui Guerra na Bahia A crônica de Alexandre Garcia O humor de Chico Anísio E via satélite As notícias do domingo no Brasil e no mundo Domingo no Fantástico Oferecimento Poupança Baderindos O seu dinheiro no lugar certo Dizem que as... Corre, por quê? Sessão de Gala Oferecimento Banco Real Um compromisso com o tempo Mundial de Fórmula 1 O último desafio da temporada Grande Prêmio da Austrália Ao vivo, direto de Adelaide Grande Prêmio da Austrália Na madrugada de sábado para domingo Uma e meia da manhã Oferecimento Brahma Na Fórmula 1 Fique com a número 1 Nescafé na Fórmula 1 Bons momentos pedem um bom café Samoa Super Macia Com Samoa a moda vira verão Do seu posto ESO na Fórmula 1 Com você E VINÓNIA Sensível diferença para mulheres especiais Da ECO Quero sabor Sim, aquele sabor Eu quero mais Da ECO É o meu prazer Meu tempo de ser Não vou viver Da ECO Reduzir uma caloria O sabor de viver em forma É o sabor de da ECO Você está procurando uma revista Que não te deixe um cara de perua? Então compre Moda Moldes Tem modelos super chiques Gostosos de usar E o que é melhor Fáceis de fazer E na edição desse mês Tem modelos meus Com uma super explicadinha Coisas de Moda Moldes Revista Moda Moldes A moda que você faz E usa Um fã obsessivo Persegue a estrela da temporada Terror na ópera Noite de gala Pavor e morte No teatro Escala de Milão Terror na ópera Suspense e pânico Em videocassete Globovídeo Já na sua locadora A Caixa de Assistência Dos Advogados Do Estado do Rio de Janeiro Coloca à disposição Dos advogados Estagiários Estudantes de Direito Dois planos de saúde Plasque e Plasque Especial Assistência médica Para você e sua família Por toda a vida Aceitamos associados De outros planos Sem carência Mãe 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 Amor do Júl Amor, em discos e fitas, som livre. Para resolver alguns dos meus problemas financeiros, eu uso meu cartão do Econômico. Agora, para resolver todos, eu uso este. Atendimento Econômico, o melhor para você. Se você possui diploma de graduação em Direito, Ciências Contáveis, Administração, Economia, Informática, Magistério ou Estatística, agora você pode ingressar na carreira de Oficial do Exército. Candidate-se à Escola de Administração do Exército e em 10 meses você será declarado primeiro tenente. Inscreva-se já. Nesta terça, Jeff Jace recebe uma estranha proposta. Eu quero que você me mate. E acaba envolvido em altas confusões. Quem é você? Levanta! Assassinato por encomenda. Ele me disse muitas coisas e até agora nenhuma é verdade. Festival da Primavera, nesta terça, depois de Araponga. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Sessão de Gala. Oferecimento Banco Real. Um compromisso com o tempo. Domingo no Fantástico. Nova York, a cidade que atrai gente do mundo inteiro. E para onde vão tantos brasileiros, vive um momento de medo e violência. 60% dos seus moradores querem mudar de cidade, revela uma pesquisa. Mas por que isso está acontecendo com a cidade mais famosa do mundo? Um lançamento, Rita Lee e Roberto de Carvalho. E uma música que ela fez de parceria com Cazuza, Perto do Fogo. O verão de 90, na Europa e nos Estados Unidos, foi o mais quente dos últimos 120 anos. Nossos repórteres em Londres e Nova York ouvem os especialistas que estão assustados com o aquecimento cada vez maior da terra. Será que aqui no Brasil, neste verão, a temperatura também vai bater todos os recordes? Um momento do show de uma cantora que já vendeu quase 5 milhões de discos. Roberta Miranda, que relança um grande sucesso de Roberto Carlos, outra vez. Paul Simon e o grupo Holodun, no musical dirigido por Rui Guerra, na Bahia. A crônica de Alexandre Garcia, o humor de Chico Anísio. E via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Domingo no Fantástico. Oferecimento Fofunça Valeridos. Com seu dinheiro no lugar certo. Você sabe o que acontece quando criança joga sorvete no carpete? Ui, ui, ui. E quando joga lata na cerâmica? Ai, ai, ai. Se for no piso DecorFlex, não acontece nada. DecorFlex é prático e está sempre como o novo. O melhor de todos os pisos num só. Tecnologia europeia, seus pés. E quando criança levou que sujou, que boniquinho. LV Mico Preto Internacional, em discos de fita, som livre. Chevrolet e Canecão apresentam Gal Costa. Patrocínio Onyx Jeans. Plural, o novo show de Gal Costa. Estreia dia 8, no Canecão. Nas grandes cidades do mundo, os orelhões encurtam distâncias, unem pessoas e muitas vezes salvam vidas. Por isso, nas grandes cidades do mundo, destruir orelhões é crime e dá cadeia. Vamos acabar com o vandalismo. O dinheiro gasto em conserto pode ser usado na instalação de novos aparelhos. Proteja os orelhões. Você sempre precisa deles. No ar, primeira gincana Skol de Ultraleves. Rio Angra, dias 23 e 24, Hotel do Prade. Dia 25, às 14 horas, Lagoa Rodrigo de Freitas. No ar, primeira gincana Skol de Ultraleves. Patrocínio Cerveja Skol. As grandes produções da TV mundial, somente miniseries inéditas. Filipinas, 1983. A liberdade de um povo pelas mãos de uma mulher. Coração, esperança feita de sangue. Uma estranha criatura, tomando a forma de suas vítimas. Força diabólica. Eles sobreviveram aos campos de concentração. Agora, estão de volta para caçar os carrascos nazistas. Fugindo do Inferno 2, Christopher Reeve, Donald Pleasance. Uma luta desesperada contra o sobrenatural. Lenzy Wagner, nos braços da morte. Um agente americano, vítima do tráfico internacional. O jogo sujo das drogas. Uma história real. Miniseries inéditas. A partir de terça, dia 13. A Globo 90 é nota 100. A Globo 90 é nota 100.